Experiência nova, tá ligado? Viver no meio do mato Entramos no meio do mato, corremos atrás de macacos O nego dá tranquilão, escuta o que eu te digo Quando o Porsche abraça o Cristian e o Rodrigo O bagulho aqui é todo, se liga na minha rima Não posso me esquecer da mãe e da tia do Rodrigo O bagulho aqui é sério, olha Presta atenção, tu não se assusta Eu não posso me esquecer da cozinheira Lúcia O papo é esse, se liga na minha rima Tu falou de todo mundo, não se esqueça da lavina O papo é esse, mano, eu não tô mentindo Se falou da lavina, eu lembrei, foi do Rodrigo Vou te dar um papo reto, falou no sapatinho Pra quem ainda não sabe, é a hashtag parceiro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém.